Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor nesta noite irmãos, graças a Deus, glória a Deus, quero pedir a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas no capítulo 21, glória a Deus, no seu versículo 34, Lucas 21 versículo 34 Agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade de estar aqui neste altar, com essa responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor, estou aqui com temor e tremor, glória a Jesus E que Jesus possa falar nesta noite conosco através da minha pessoa, agradeço pela vida deste casal, pastor Cário, pastora Eliana, que tem conduzido esta obra aqui na quadra 5 Leste Estou feliz por eles, feliz também por toda a igreja, por todos os obreiros desta casa, que tem contribuído, tem ajudado nesta obra Tem lutado juntamente conosco, em orações, em intercessões, e temos levado o Evangelho, a palavra de Deus E temos permanecido de pé pela misericórdia do Senhor, aleluia Jesus Lucas 21, versículo 34 Vamos ler a palavra do Senhor que vai dizer assim E olhai por vós Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida E venha sobre vós, de improviso, aquele dia, porque virá como laço, sobre todos os habitantes na face de toda a terra Somente esses dois versos, meu Deus, nessa noite, irmãos, somente a igreja pode se assentar, glória a Deus Foi me dado muito tempo hoje, mas hoje eu não vou me estender muito, somente dar o recado, a palavra de Deus Que Deus tem colocado no meu coração esses dias, essa semana Para passar para a igreja, glória a Deus Então, preste atenção, irmãos, glória a Deus Quanto mais se aproxima a vinda, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo O que nós vemos é o seguinte Mais a igreja, ela se afasta do Senhor Mais pessoas se afastam do Senhor Se afastam do caminho do Senhor Não só a igreja, mas também o mundo Começa a se afastar mais e mais de Deus Teria que ser o inverso Nessa luta, nesta guerra Que nós estamos passando no mundo Deveria o homem Se voltar para Deus Deveria o homem buscar mais ao Senhor Mas o que vemos é ao contrário disso Nós assistimos e vemos pessoas Deixando a Cristo Cada vez mais pessoas abandonando A igreja E depois, por consequência, abandonam o Senhor Porque aquele que deixa de vir A casa de oração Como Jesus disse A casa do meu pai será a casa de oração Ele começa a enfraquecer Ele vai perder força Porque aqui é o lugar do alimento Para o crente E a partir do momento que ele começa a se distanciar Desta casa, deste lugar Ele vai perder força Ele vai deixar de se alimentar Da palavra de Deus Ele vai perder a comunhão Com o Senhor Com o Senhor E com a igreja Aleluia Jesus E nós temos visto Pessoas, obreiros, membros da casa do Senhor Nesse momento afastados Distante da casa de Deus Enfraquecidos Desviados já Aleluia Jesus E Jesus Ele sabendo De todas as coisas Nesta palavra Jesus Ele está falando Com os discípulos Avisando Aleluia Olha Olhai Por vós mesmos Cuidai de vós mesmos Jesus Ele está falando Sobre A sua segunda vinda Aqui na terra A qual Esta segunda vinda Não será Para salvar ninguém Mas será Para buscar A sua igreja Buscar O seu povo Porque a vinda A qual Jesus Veio para salvar Já aconteceu Jesus Já veio Para salvar O homem E a mulher A humanidade A segunda vinda De Jesus Será Para apenas Buscar Aquele Que é dele Aquele Que está Realmente Na presença Do Senhor Aquele Que está Fazendo A sua Vontade Aleluia Jesus Mas quando nós Falamos E pregamos A respeito Da vinda De Jesus Da segunda Vinda De Jesus Nós como Igrejas Nós não Ficamos Felizes Não ficamos Contentes Por que Será Aleluia Jesus Porque era Motivo Para a igreja Se alegrar Quando algum Pregador Fala Sobre a Vinda De Jesus Sobre a Segunda Vinda De Jesus Que vai Buscar O seu Povo Que vem Buscar A sua Igreja Mas nós Não sentimos Alegria Nesta Pregação Ficamos Preocupado Ficamos Atemorizado Com esse Tipo De mensagem Aleluias Parece Que A igreja Não está Preparada Não está Confiando Na salvação Na palavra Que cremos Na confissão Que fizemos Ao Senhor Aleluia Jesus E eu Digo Que é Necessário Sim Até Essa Preocupação Porque Essa Preocupação Traz Para mim Para você Buscar Mais Ao Senhor Aleluias Porque nós Vemos na Palavra de Deus Que Nicodemos Vai dizer A Jesus Realmente Você é O filho De Deus Ninguém Pode Fazer O que Você Faz Mas Jesus Vai dizer Para ele Nicodemos É necessário Você Nascer De novo Aleluias Então Não vai Adiantar Irmãos Eu Conhecer A palavra De Deus Muito Bem Conhecer Muito Muito Profundo A palavra De Deus Se eu Não Nascer De novo Se eu Não Obedecer Essa Palavra Aleluias O conhecimento O conhecimento Não vai Adiantar Para mim Glória Deus E também Existe Aqueles Que acham Que pelo Trabalho Que prestam Para Deus Na casa De Deus Isso Vai Lhe garantir Salvação Glória Deus Mas eu Quero dizer Nessa noite Irmãos Que aquilo Que nós Fazemos Para Deus Isso Não vai Garantir A nossa Salvação Ainda Que eu Pregue Evangelho Ainda Que eu Faça Caridade Aleluia Ainda Que eu Faça Muitas Coisas Boas Na Casa De Deus Eu Não Posso Praticar Uma Iniquidade Aleluias Porque Senão Eu Serei Reprovado Porque A Bíblia A Palavra De Deus Mesmo Fala Que muitos Naqueles Dias Chegarão E vão Dizer Eu Preguei A sua Palavra Eu Expulsei Demônios Mas Jesus Fala Aparta-te De mim Todo Aquele Que Pratica A Iniquidade Glória a Deus Então O Conhecimento Da Palavra De Deus Para nós Não vai Adiantar Se Eu Não Viver A Palavra De Deus Nós Temos Que Viver A Palavra De Deus Procurar Viver Esta Palavra Na Simplicidade Na Maior Simplicidade Possível Irmãos Aleluias Porque Não adianta Eu Aqui Também Em cima Do altar Falar Bonito Falar Palavras Bonitas E Não Viver Aquilo Que Que Eu Estou Pregando Falando Aleluias Porque Isso Não Me Adiantaria De Nada Porque Deus Está Me Vendo Deus Me Conhece E Eu Tenho Que Ser Também Crente Lá Sozinho O Lugar Onde Eu Estou Sozinho Onde Ninguém Está Me Vendo Mas Só Deus Está Me Vendo Eu Tenho Que Viver Também Nesses Momentos Diante De Deus Sendo Um Crente Aonde Ninguém Está Me Vendo Glória Jesus Não Vai Adiantar Se Eu Tiver Apenas Uma Aparência Aleluias Diante Das Pessoas Glória Deus Que Deus Possa Nos Dar Cada Vez Mais A Simplicidade Diante Dele Diante Das Pessoas Para Que Jesus Não Vem Olhar Para Mim Dizer É um Hipócrita Glória a Deus Então Jesus Ele Vai Avisar Os Seus Discípulos Porque Jesus Ele Conhece Bem O Homem E Conhece Bem O Adversário Aleluias O Diabo Irmãos É Incrível Diabo Ele É Persistente Queria Eu Se Nós Fossemos Assim Tão Existente Como O Inimigo É Hoje Se Você Vencer O Demônio Amanhã Ele Vai Se Levantar De Novo E Vai Querer Lutar Contra Você Porque Ele É Insistente Ele Já Apanhou Ele Já Levou Uma Surra Mas Ele Continua Brigando Ele Continua Lutando Ele É Insistente E Quando Nós Vencemos Aquele Demônio Automaticamente Outro Se Levanta E Por Isso Muitos Crentes Têm Parado Têm Desistido Aleluias Porque O Crente Ele Persevera Persevera O Momento Aleluias Vence Vence Uma Batalha E Para Ele Acha Que Tem Que Parar Mas Se Levanta Outro Demônio Mais Forte Do Que Aquele Que Você Venceu E Diz A Guerra Continua Ele Diz Para Você A Guerra Continua E Você Acha Que Acabou E Assim Continua Esse Ciclo Você Vai Vencer Aquele Outro E Vai Vim Outro Mais Aleluias É Uma Guerra Sem Parada Aleluias O Evangelho A Salvação É Uma Guerra Que Não Tem Parada Só Para No Dia Que Deus Nos Recolher Que Jesus Nos Chamar Aí A Guerra Acaba Mas Mas Enquanto Nós Estivermos Aqui Haverá Guerra O Diabo Declarou Guerra Mas Pregador Por que Falar Tanto Do Diabo Irmãos A Maior Arma Que Existe Que Eu Conheço Aleluia A Estratégia Maior De Guerra Que Existe Ela É Conhecer O Nosso Adversário Para Você Guerrear Enfrentar Uma Batalha É Necessário Você Conhecer O Seu Inimigo Isso É Estratégia De Guerra Aleluias Aqui Na Terra Que Os Sábios Usam E As Trevas Usa Isso Perfeitamente Essa Estratégia Conhecer O Inimigo O Inimigo Ele Vem Ele Estuda Nossa Pessoa Ele Estuda Tudo Ele Estuda Tudo Que Nós Somos As Nossas Fraquezas Aleluias O Que Vai Nos Atingir Quem Nós Somos Para Poder Nos Atacar Por Isso Nós Devemos Conhecer O Inimigo Nós Devemos Conhecer Sim Os Ardis De Satanás Para Que Nós Venhamos Ter Exo Nesta Guerra Para Que Não Venhamos Perder A Batalha Para O Inimigo Aleluia Jesus Glória Deus Olhai Por Vós Mesmo Glória Jesus Então Jesus Está Diz Olha Se Preocupe Com Vocês Cuidado Tome Cuidado Com Os Vossos Corações Aleluias Porque Porque O Mundo É Fascinante As Coisas Do Mundo É Fascinante A Nossa Vida Nos Traz Preocupação A Nossa Nossa Vida Nos Chama Todo Dia Aleluias São Tantas Coisas Para Trazer Preocupações Distrações Que Traz As Coisas Da Vida As Preocupações Da Vida O Nosso Coração Fica Carregado E O Inimigo Ele Traz Isso Para Todos Nós Cristão Ele Carrega O Nosso Coração Ele Carrega Nossas Vidas Para Que Nós Ficamos Distraídos E Venhamos Esquecer Do Céu E Pensar Na Terra Pensar Nas Coisas Da Terra Resolver Os Problemas Da Terra Aleluias Pensar No Trabalho Pensar No Alimento Pensar Na Família Nos Filhos Na Esposa Aleluias Pensar Na Vida Na Saúde Glória a Deus Quando Se Fala De Morte Nem Pensar O Crente Já Fica Perturbado E Preocupado Mas A Palavra De Deus Diz Que A Morte Do Crente É Algo Bom Porque Ele Vai Para Glória Mas O Crente Não Quer O Crente Ele Quer Fugir A Todo Momento Ele Não Quer Falar De Morte Ele Se Preocupa Demais Com A Morte Aleluias E Se A Vinda Segunda Vinda De Jesus Porque Jesus Vai Dizer Que Quando Essas Coisas Estiverem Acontecendo Na Terra Angústias A Palavra Diz Que Haverá Sinais No Sol Na Lua Nas Estrelas E Haverá Muita Angústia Na Terra É Porque Está Se A Se Segunda Vinda De E Essas Coisas Estamos Vendo Acontecer Na Terra Sinais Muita Angústia No Mundo Muito Sofrimento Estamos Assistindo Aleluias Isso Indica A Vinda De Jesus Cristo Aleluias E Nós Assistimos Pessoas Cada Vez Mais Se Afastando Do Senhor Os Sinais Estão Aí Todos Estão Vendo Mas As Pessoas Não Se Chegam A Deus Estão Com Coração Carregado Nas Coisas Da Vida Estamos Com Coração Carregado Com As Coisas Da Vida Estamos Preocupados Com As Coisas Desta Vida Aleluias E E E Esse Dia Pode Vim Sobre Nós De Improviso Aleluia Jesus E Jesus Está Divertindo Para Que O Dia Dele Não Venha Sobre Nós De Improviso Improviso É Uma Coisa Que Não Deu Certo Que Não Deu Certo Aquele Plano Que Era Para Acontecer Não Deu Certo Agora Tem Que Tem Que Vira Um Improviso Aleluias Em Outras Palavras Olha Aquele Irmão Estava Salvo Mas Agora Não Está Mais Porque Parou A Caminhada Porque Desistiu E O Dia De Improviso Chegou Sobre Aquela Pessoa Aleluias E Acontece Como Acontece Com Os Ímpios Na Terra Que Jesus Disse Que Esse Dia Virá Como Laço Sobre Toda Terra Aleluias E Esse Dia Vem Como Laço Sobre As Pessoas E Está Vindo Todo Dia Esse Dia Está Vindo Como Laço Todos Os Dias Sobre As Pessoas Que Morrem Quantas Pessoas Estão Morrendo Sem Salvação Porque Esse Dia Chegou Para Ele Como Laço Aleluias Porque A morte Daquela Pessoa Chegou E Ele Percebeu E Viu Que Tudo Dia Que Ele Escutou Era Verdade Ele Viu Naquela Hora A Alma Dele Viu Naquela Hora Que A Religião Não Adiantou Para Ele Que Ele Foi Enganado Aleluias Ele Descobriu Aleluia Depois Da sua Morte Que Ele Foi Enganado E Que Ele Ficou Perdido Para Sempre Porque Veio De Improveio Como Laço Sobre Ele O Dia Do Senhor Aleluias Mas Nessa Noite Jesus Está Falando Para Nós Olhar Por Nós Mesmos Vamos Cuidar Da Nossa Salvação Para Que Esse Dia Não Venha Sobre Nós Aleluias Ele Vai Dizer Vigiai Pois Em Todo Tempo Vigiai Como Orando Orando Buscando Ao Senhor Pedindo Perdão Misericórdia Todos Os Dias Pedindo Forças A Deus Para Continuar Caminhando Debaixo Dessa Graça Dessa Salvação Que O Senhor Nos Trouxe Aleluias A Qual Muito Nós Vemos Hoje Deixaram Viraram As Costas Pessoas Que Conheciam A Palavra E Conhece Pessoas Que Outrora Você Via Na Igreja Chorando Sentindo A Presença De Deus Cantava Na Igreja Pregava Até Mas Hoje Estão Lá Fora Estão Lá Fora Isso Hoje Agora Irmão Serve Para nós Que estamos Aqui Ouvindo Esta Palavra Que Isso Também Poderá Vim Sobre Nós Se Nós Deixarmos O Nosso Coração Ser Carregado Com As Coisas Dessa Vida Ainda Ainda Que Seja Algo Perturbador Algo Forte Grande Nesta Vida Não Vamos Deixar Que Ela Venha Tirar De Nós O Nosso Foco A Promessa Do Senhor Da Salvação Desistir Parada Caminhada Aleluia Como Muitos Têm Feito Parece Que A Pessoa Não Se Dá Conta Mais Do Perigo Que Será Para Ele Se Ele For Condenado Se Ele Perder A Salvação Aleluia As Palavras De Jesus Quando Jesus Fala Sobre O Inferno Aleluia Parece Que Ele Esqueceu Quão Terrível É Aleluia Porque A Palavra Relata Que O Homem Está No Inferno E Pedindo Água Dizendo Que Está Atormentado Nas Chamas E Aquele Homem Ele Vai Debater E Vai Perguntar E Ele Vai Acabar Descobrindo Que Não Há Mais Chance Para Ele Não Há Mais Possibilidade De Voltar Atrás Que Ele Estará Naquele Sofrimento Para Sempre Aleluia Jesus Pessoas Conhecedores Da Palavra Esqueceram Das Palavras De Jesus Que Há Uma Condenação Para Aquele Que Retroceder Para Aquele Que Voltar Atrás Aleluia Mas Nesta Noite Jesus Te Diz Para Você Nesta Noite Não Retroceda Não Volte Para Atrás Irmão Continue Continue Aleluia Continue Andando Segura Na Mão Do Senhor Enfrenta As Batalhas Enfrenta As Dificuldades Aleluia Deus E Vamos Viver O Evangelho Vamos Dizer Não As Coisas Do Mundo Não Vamos Deixar O Inimigo Nos Enganar Porque O Inimigo Ele Tem Enganado Muitas Pessoas Trazendo As Coisas Do Mundo Aleluia Muitos Estão Achando Ah Deus Vai Entender A Minha Situação Deus Vai Entender O Problema Que Eu Passei A Dificuldade Deus Vai Entender Porque Eu Estou Fora Da Igreja Deus Vai Entender Porque Eu Não Estou Indo A Esculto Não Deus Não Vai Entender Porque A Sua Palavra Já Está Dita Aleluia E De Forma Nenhuma Vai Deixar De Ser Cumprida A Palavra Do Senhor Aleluia Passará O Céu E A Terra Mas As Minhas Palavras Não Hão De Passar Aleluia Hoje Foi Lida Uma Palavra Que No Profeta Isaías Uma Profecias Há 700 Anos Atrás E Essa Palavra Ela Se Cumpriu Ela Se Cumpriu Na Terra E Hoje Nós Lemos E Vemos Relato Que Essa Palavra Se Cumpriu Sobre Jesus O Nosso Salvador Que Foi Crucificado Que Foi Moído Para Trazer A Salvação Aleluia Jesus E A Palavra De Deus Irmãos Ela Não Cairá Por Terra Ela Não Cairá Por Terra Essa É A Verdade Do Senhor Por Isso Nós Temos Que Viver Esta Palavra Nós Temos Que Crer Até O Fim Não Podemos Estar Como Muitos Irmãos Porque Muitos Estão Morrendo E Sendo Tido Como Salvos Morreu Salvo Mas Nós Temos Que Tomar Muito Cuidado Com Isso Aleluias Glória Glória Deus Porque O Que Vai Valer Aleluias É Viver Este Evangelho É Viver Esta Palavra Na Simplicidade Aleluias Fazer Aquilo Que O Senhor Nos Concedeu Nos Concede Com Verdade Ir Até Onde Nós Podemos Ir Aleluias Porque O Senhor Nos Conhece O Senhor Sabe Que Nós Somos Então Não Podemos Mascarar Aleluias Temos 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 Ser Aquilo Que Nós Somos Porque O Senhor Sabe Aleluias E O Senhor Vai Nos Conceder Graça Sim Através Da Simplicidade Da Nossa Simplicidade Aleluia Jesus Não Precisamos Ser Um Expert Cheio De Ciências Mas Devemos Crer no Senhor Verdadeiramente Sinceramente Aleluia Jesus Ainda que Nós Não Temos Estudos Faculdades Mas O que Vale Para o Senhor É a Sinceridade E Obedecer Os Seus Mandamentos E a Sua Palavra Aleluia Jesus Não Importa Se Eu Ou Você Não Fizemos Obras Grandes Para Deus Isso Não Vai Importar Irmão Escuta Nesta Noite Aleluias As Obras São Consequências Sim Da Nossa Fé Do Ministério Mas Nós Não Devemos Nos Apoiar Nisso Nós Devemos Apoiar Em Viver A Santa Palavra De Deus A Verdade Da Palavra Do Senhor Aleluia Jesus Porque Muitas Pessoas Se Frustam Eu Não Faço Nada Nunca Fiz Nada Deus Não Me Usa Mas Não Se Preocupe Com Isso Irmãos Com As Obras Se Preocupem Em Viver Em Sinceridade Diante Do Senhor Porque Se Você Viver Assim Deus Vai Te Usar E Vai Fazer E Vai Fazer Com Que Você Realize As Obras Dele Aleluia De acordo Com A Sua Capacidade Porque Deus Conhece Cada Um Aleluia Jesus E Deus Não Vai Destinar Alguém Com Capacidade Menor Para Fazer Algo Maior Deus Conhece Todas As Coisas Glória a Deus Então Que Nesta Noite Fica Essa Palavra Nos Nossos Corações Olhai Por Vós Cuidai Da Vossa Salvação Não Desista Não pare Irmãos Não Olhe Para Aquele Que Estacionou Não Olhe Para A dificuldade Que Estamos Vivendo Não Olhe Para A morte Ah Mas A morte Está Aí Deixa A morte Vim Nós Estamos Em Cristo Jesus E Temos Que Permanecer Aleluias Porque Aqueles Que Morreram Em Cristo Serão Ressuscitados Encontrarão Com Ele Nas Nuves Aleluias Assim Diz A Palavra Aquele Que Está Em Cristo Estará Seguro Não Importa O que Vai Acontecer Que Os Poderes Do Céu Sejam Abalados E Vai Ser Abalados Mas O que Importa É Que Eu E Você Estejamos Em Cristo Jesus Onde Não Há Nenhuma Condenação Assim Diz A Palavra Do Senhor Que Não Há Nenhuma Condenação Para Aquele Que Está Em Cristo Jesus Amém Que A igreja Fique Com Esta Palavra Que Este Recado Rápido Do Senhor E Que Esteja Abençoando Cada Irmão Nesta Noite Aleluias E Eu Agradeço A Deus Por Esta Rica Oportunidade Em Nome De Jesus